Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos grato a Deus por mais esta manhã, manhã de bênção, manhã de vitória. Espero que você esteja tendo uma manhã abençoada. Eu quero nesta manhã de reflexão trazer a você São João capítulo 15, versículo 11. Onde Jesus diz assim, eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Algumas traduções dizem o gozo, para que meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Quero dizer a você nesta manhã, você que está enfrentando alguma situação que não lhes permite sorrir, não lhes permite alegrar, você parece que a felicidade foi embora. Agora, você sabe que o apóstolo São Paulo recomendou-nos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 16 ao 18. Ele disse para nós, preservar o que é bom. Porque preservando o que é bom em nós, nós vamos estar afastando o que é mal. O Espírito Santo nos ensinará a discernir o bem do mal. Então, nós vamos guardar em nossos corações. Em São Lucas capítulo 2, versículo 51, a Bíblia diz que Maria guardava no coração a palavra. E aquilo lhes fazia dela uma pessoa feliz. Você quer ser feliz, quer ser alegre, guarde a palavra no seu coração. E assim você vai poder retornar novamente à alegria. Você vai poder ter novamente uma paz interior. Você vai observar que o filho pródigo, ele conservou no coração também. Por que que ele lembrou? Lembre, busque na sua memória, busque na sua vida, momentos que você era tão feliz, momentos que você era tão alegre e você vai buscar o que proporcionava esta alegria a você. O que é, da onde adivinha qual era o ponto fundamental que você obtinha alegria. Você cantava, você orava, você genjuava. Você era uma pessoa consagrada a Deus. E você ter, por alguma razão, isso acabou, passou, ficou no passado. Busque isso novamente. E Deus, ele prometeu, o Espírito Santo quer nos fazer pessoas felizes. Ele disse, eu vos tenho dito isto para que a minha alegria esteja em vós. E a vossa alegria. Deus te quer ver sorrindo. Deus te quer ver feliz. O Espírito Santo foi enviado para isso. Para você seja feliz. Olha as maravilhas de Deus. Contempla a sua vida. Começa a ponderar o que Deus fez por você. Você amanheceu. A segunda-feira chegou para você. Maravilha. Que bênção. Então, olha. Deus quer realizar um milagre na sua vida. E esse milagre tem que vir através de você mesmo. Você vai abrir as portas. Você é o que pode fazer com que Deus trabalhe na sua vida. e faz de você uma pessoa feliz. Que Deus te abençoe esta semana. Te dê uma semana abençoada. Um dia abençoado. Próspero. De alegria. De bênção. Em cima de tudo, muita fé. Um abraço. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto